E aqui só pra te falar, pra depois você dar uma volta lá na base militar, tá bom? Tchau. Beleza. Ele foi embora. Ele foi embora, ele tem o Nengoso do Gui e tem uma maçã espetada, não tem problema, vamos ver aqui mesmo. E vovim cabuloso, aqui quem fala Nengoso e o negócio é o seguinte. Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo da nossa série de aventura Nengosa. Sim! É uma série que vocês gostam muito, então se você é um cabuloso, deixa o like pro Nengoso. E se você não assistiu o canal, você se inscreve aí embaixo. É o seguinte, hoje eu vou falar pra vocês um negócio bem maneiro que, olha só. Vou falar pra vocês que vocês tem que bater 1.500 likes no vídeo hoje, mas é um negócio bem maneiro pra vocês. Like, embaçado. É que o Gui, o Gui, oi Gui, tudo bom contigo? O baú comeu ele? O baú comeu ele! Que baú? Amassadinho não come não, hoje eu tô cuidando do amassadinho. Ah tá, mano, eu juro que eu achei que o baú tinha comido ele, porque por um segundo deu pra pensar. Tá, parecia até. Mas tá, seguinte, o que acontece? Hoje o Gui falou que tem uma novidade, mas a gente ainda vai ver qual é a novidade. Eu tô com um pouco de medo, mas tem que ficar tranquilo. Ó, as novidades são sempre boas. As novidades do Gui realmente são sempre boas, porque mano, o Gui, eu vou falar pra vocês, vou elogiar ele aqui em vídeo, porque ele é um gênio, mano. Desde que ele criou o Rubio, desde que ele criou os Rubi... Rubiporcos? Oxi, eu queria alguma coisa? Eu sou o Gui, eu sou o Gui. Oxi, tá ficando doido, é? Ai, ai, vamos, vamos pro gatinho dos inscritos, tá bom? Vamos pro gatinho dos inscritos, porque o Gui nunca criou nada, o Gui nunca fez nada. Ah não, eu só fui e sumo, e apareço. Tá bom, tá bom, Gui. Beleza, mas tá. Hoje a gente tem um desenho bem maneiro, que é do William Beraldo. Beraldo, Beraldo. Ok, a gente vem aqui... Ah, você, eu quero ter o nome desse, eu quero ter o nome desse, eu quero ter o nome desse, Beraldo. Beraldo? Aham. Por que você quer ter Beraldo o nome? É legal, é diferente. Ah, entendi. Tipo, só não quero ter cor, porque tipo, vaca é cheia. É, vaca é feia, mas tá. Esse daqui é o desenho do William. Muito obrigado, William, por ter mandado o seu desenho, ficou bem da hora, né, mano? E também, caso você queira mandar um desenho, né? Meu Facebook, meu Twitter, meu Instagram, tá tudo aí na descrição. Me segue lá, me curta minhas fotos. E aí, no direct, no DM, me marcando nos posts, você vai poder mandar o desenho pra mim, beleza? E caso você também não tenha uma conta nessas três redes sociais, meu amigo, tá esperando o quê? Cria ela ou... 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 Você pede seu papai, pede pra sua mamãe, entendeu? Porque aí, uma hora ou outra, você vai poder aparecer aqui, igual o Juninho, o Paulo Henrique, o William, que acabou de aparecer agora, sabe? E também, o Adeudo. Porque o Cole gosta do Adeudo, né, não, Cole? Eu gosto do Adeudo, eu sou meu amigo, gente. O Cole, ele gosta do Adeudo, porque a gente fala que o Cole, o nome dele, se eu não me engano, é... Éder Adeudo. Éder Adeudo? Como é que é o nome do Cole? Éder Adeudo... É... Bernardo... Beraldo, tá vendo? Aí, ó, viu? Esse aí é o nome do Cole. Aí, ele falou... Adeudo... Aí, é porque ninguém sabe o nome do Cole. Mas o nome do Cole é Éder. Entendeu? Então, quando você chega no Cole e fala assim... E aí, Éder. Ih! Gui! Oi, Éder. Oi, oi, Gui. Oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Eu vim aqui só pra te falar, pra depois você dar uma volta lá na... Na base militar, tá bom? Tchau. Beleza. Ele foi embora. Ele foi embora. Ele tem o Nick igualzinho do Gui e tem uma maçã de matado, não tem problema. Mas vamos vir aqui e tá. Na base do dia, fechadinho amassado. O que é fechadinho amassado, Cole? Que negócio é esse? É uma coisa de comer? Vamos perguntar, né? É, né? Tipo, a pessoa chega assim... Não, eu ia falar um negócio muito errado. Você entendeu, né, Cole? Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Mas tá. Olha só, vamos vir... Fechudo, fechudo. Não abeto, não abeto. O cara escreveu não abeto. Ah, não, tá zoando, Cole. A Beto, é o amigo dele, a Beto, entendeu? Meu Deus do céu, mano. Não acredito nisso. Mas tá, seguinte, vamos então lá na... Como é que é? Na base militar? Que eu acho que vai ter alguma novidade. É, porque... Peraí, o Gui falou que tinha uma novidade. Agora o Gui que falou que tem uma novidade. Agora... Você viu um tiro passando por aqui? Pelo amor de Deus, não vi nada não, Dengoso. O que que tá acontecendo? Eu vi um tiro. Cheguei aqui. Deixa eu chegar nessa base militar logo. E vamos ver o que que tem, mano. Onde que tá o Gui que... Ô, 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 Dengoso. Não, tem um tiro. Pelo amor de Deus, o que é aquilo? Meu Deus do céu. Dengoso, tem uma coisa gigantesca voando no céu aqui, Dengoso. Tem uma coisa gigantesca, não. Eu tenho certeza que é o Gui que... Gui que... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele não é muito bom a pilotar, não. É só... Meu Deus do céu. Ele tá com uma X-Wing do Star Wars. Ele aterrizou a X-Wing. Tá. Tá bom. Oi. Ô... Ele virou um Jedi agora também. Gui que agora é Jedi. Ai, meu Deus do céu. Qual que é a de hoje, Gui que? Gui que veio capturar vocês. A não ser que vocês queiram ir. Vocês vão para... Totuiane. Comigo. Totuiane. Totuiane. Vamos pra Totuiane. Eu tenho certeza que ele tá tentando falar que a gente vai pra Tatuíne. Vamos pra Tatuiane, então. Vamos pra Totuiane. Mas como é que a gente vai pra Totuiane? Ele tá tendo ataque de risada, né? Porque, tipo... Como é que é? Como é que é? É assim... Vocês vão ser obrigados aí. A não ser que vocês queiram. Hã? Vocês serão obrigados aí. A gente tem que ir. Tá, beleza. Como é que é? Como é que vai funcionar? Vocês têm que ser aventureiros. Vocês são aventureiros. Ah, o Kô é um faraó, né? Então... E eu sou... Ah, tá. Ele é um canibal. Verdade. É, ele... Eu acho que ele sobrevive em Tatuíne. Se for que nem eu tô pensando... É... Sim, ele sobrevive. Mas pra gente... A gente vai ter que usar a nossa super aeronave aventureira. Tá, mas como é que a gente vai... Peraí. O quê? Desericórdia. Eu não vou entrar nisso não, viu? Tu não pode entrar. Só aí eu posso. Eu quero... Eu quero que ele vai entrar. Eu não consigo entrar. Ele vai ter que ficar aqui na terra. Ah... Oh, canibal. Fica quieto. Oh, Degoso. Oi. Tu vai precisar disso aqui, olha só. Eu vou te dar aqui só porque eu não gosto de você. E... Canibal. Tatuíne, Hyperdrive. Ih, rapaz. Isso aqui é... Pega ele e vai na aeronave. Vai, vai, vai. Não, eu vou primeiro porque eu sou aventureiro e mostro pra vocês. Entendeu? Eita, meu Deus do céu. Não funcionou. Ele apontou. Meu Deus. A gente tem que chegar e a gente tem que clicar o botão na aeronave. Isso. Pronto. O que que já foi? Hum... Você conseguiu ir? O meu... O meu tá um pouco bugado. Eu tô clicando... Tenta, de novo. O seu tá bugado também? Abre o espírito aventureiro que você consegue. Hum... Entendi. Calma aí. Se eu não me engano, se eu clicar algum botão aqui... Vai aí. Deixa eu ver. Bom, o que eu entendi é que a gente chegou em Tatooine. Pra quem não sabe, Tatooine ou Tatooine... Que é isso que eu quero? Tatooine. Tatooine. Que pelo menos eu acho que dois O, atenção, de U. É o lugar aonde, se eu não me engano, o Luke Skywalker, ele é criado quando ele era pequeno. E meio que aqui tem uns alienígenas muito doidos. Tem esse aqui que é a cara do Cole. Tem aquele bicho lá atrás que é a cara do Nitro. Eu não tô entendendo muito bem o que está acontecendo, beleza? Mas o que eu entendi é que a gente tá aqui. O que eu entendi é que a gente tá aqui. Tem droide. Meu Deus. Tem robozinho que nem um R2-Z2. Só que eu não sei qual que é esse aqui. É um R5. Olha que maneiro. Cole. A gente tá em Tatooine. E olha só. Pra quem não sabe, meio que esse é o mod do Star Wars. E meio que a gente tá em algum dos planetas do Star Wars. E como vocês sabem, pelo menos se vocês nunca acompanham o Star Wars. Esse daqui é um dos planetas principais que tem, né? E como você pode ver, ele tem dois sols. Dois sóis. Dois. Dois. Deve ser quente pra caramba. Meu Deus do céu. É quente, né? Você pode ver que tá bem quente. Olha só esse bicho, mano. Será que dá pra subir nele? Dá pra subir nele! Mano! Odenko, você reparou que o Geek sumiu? É verdade. Ele sumiu. Mano, mas olha que legal. Eu tô em cima de um... Eu não sei o que que é isso, mas tá. Eu tô em cima de um desse. É porque eu não sei o nome dele. É um Banta. Banta. Olha que da hora. E olha só. Dá pra ver aqui perto que tem uma cidade perto da gente. Tem um droidezinho aqui. Que da hora. Que maneiro isso daqui. Mas tá. Ocou, vem aqui comigo. Cadê você? Aqui, ô. Ah, encontrei. Aqui, ó. Vem pra cá. Porque essa daqui é a abertura da cidade. Tem um Tatooine Commoner. Eu não faço menino aqui que é um Commoner. Mas tá. Vamos vir aqui pegar. Olha, tem moeda. Peguei a moeda. Roubou tudo. Não sabe nem de quem quer negócio. Não, eu tô roubando. Só tô pegando. Mas tá. Vamos pegar a moeda que a gente encontra nos baús. Porque eu acho que isso aqui é uma espécie de dungeon. E eu acho que a gente vai precisar de moeda no futuro, provavelmente. Tá. Deixa eu vir pegando aqui. E se alguém ficar bravo comigo, Cole, a gente corre. Mesmo a gente não tendo a armadura direito... Ai, tá brincando. Eu esqueci a minha mochila de ato em casa. Mas tá. Depois eu dou uma olhada sobre. Aqui tem bastante moeda. Esse daqui é um negócio da hora até. Mas... Nossa, que susto. Que negócio estranho. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque são ali... Que susto! São alienígenas os bichos que estão aqui. E não tem nada aqui em cima. Beleza, Cole. Eu vim aqui à toa. Ok. E... O que que é isso, gente? É um bicho. Tem um bicho. Tem um bicho. Tem bicho de tudo. Que negócio da hora. Tem ali também um lugar. Mas a gente ainda vai ver sobre esse lugar. O bom é que eu tenho uma arma laser. Na verdade, eu tenho uma mining drill. Tem uma nave ali, ó. Tá vendo ali? Aonde? Ali, ó. Logo, ali tem uma nave. Depois a gente tem que ver sobre isso. Olha só. Tem um cara aqui. Eu vou falar com ele. Tem um óculos. Tem cedo. Tem esse negócio. Precisa de 320 pra comprar. Caramba, mano! É carinho? É, pra gente comprar um carro aqui, a gente precisa de 320 coins. Eu tô com 55, é. É meio carinho, sim. Mas tá. Aqui tem algumas coisas da hora. Vamos dar uma olhada também. E tem esse cara aqui. Deixa eu ver o que esse cara aqui é. Ah! Ele... Nossa, mano! Esse cara aqui, ele vende a coisa. Meio que a... Aquele negócio que trouxe a gente pra cá, só que pra outras terras. Que da hora! Dá pra gente ir pra outros planetas. Mas, tipo, Hot. Que seria um planeta do frio. Que é um planeta bem maneiro. Tem também Endor. Que é um planeta meio que cheio de árvore. Tem Cacique. Eu não sei qual nome é esse daqui. Que é o planeta dos Wookies. Maneiro. Tem também esse, o Espaço Sideral. Dá pra ir pra vários lugares. E também dá pra voltar pra Terra. Depois a gente vai precisar voltar pra Terra. Eu vou precisar comprar um negócio com esse cara. Mas tá. Tem bastante coisa aqui. Tem um negócio maneiro. Tô gostando por enquanto. Eu tô gostando. E se você também tá gostando disso aqui, deixa seu like amassado, mano. Porque o negócio tá insano. O que é aquilo ali? Like amassado. Não. Você não tá zoando. O que é aquilo ali? O quê? Não, mano. Você tá brincando, Dengoso. Você tá brincando, eu digo eu, Cole. Não, 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 não. Não, não, não. Calma aí, ó. Cardápio do dia. Dengoso. Pão... 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 Pão asado. De outra galáxia. Meu Deus do céu. É o Rubio tá aqui, mano. Agora tem... Dengoso. Rubio. Como que você veio parar aqui? Como que você veio parar aqui? Eu quero entender como... Como que você... É um tal de Logique, Logique. Aham, Logique. Aham. Ele falou que ele tinha uma proposta pra mim. Abrir em outro planeta. E eu vim. Mano... Eu vou... Calma aí. O que que é isso aqui? Ah, isso aqui é os robôs que amassam. Os robôs amassam? Ai, meu Deus do céu, mano. Eu tô ficando maluco. Eu tô ficando maluco. Mas aqui tem um restaurante. E calma aí. E pior que... O Rubio. Aqui é grande. O Rubio, eu vou falar pra você que aqui tem seu restaurante. E aqui tem um cara vendendo as coisas também. É seu funcionário? Aqui é o amassadão. Ele é seu funcionário? Ele me paga com... Com... Ele que me deu aqueles robôs. Entendeu? Ah, entendi. Mas ele é seu funcionário. Que da hora, mano. Tem Banta Milk, que seria o milk de Banta. Tem também Banta Planter. Tem... Gelatina, aparentemente. Tem bife daqui, mano. Tem bife daqui. Caraca. Ah, não, mano. Banta aquele animal... Você é Lodengoso. Você tá esquecendo. É tudo amassado. É tudo amassado, velho. Caraca. Eu não acredito que tem um Rubio... Meu Deus do céu. Tem um cara aqui. Eu não acredito que tem um Rubio's Padaria. Bem aqui, mano. Tá zoando comigo. Só que, ô Rubio, você viu o Geek? Porque a gente precisa dele e tudo mais. Porque eu não sei se você sabe, mas... Eu acho que a gente tá preso. Não, Lodengoso. Venha cá. Não, você esqueceu. Venha cá. Você esqueceu. Do mais do principal. Venha cá. Venha cá. É verdade. Ah, não. O que você vai ter aqui hoje? Hoje nós temos pão amassado. Tradicional pão amassado. Só que ele é diferente. Ele é de outra galáxia. Galáxia? É, tá escrito ali. Galáxia. Ah, entendi. Me dá... Ele é diferente? Ele é amassado por bumbum de robô. Isso aqui é comestível? É sim, canibal. Toma. Não, eu não tô com muita fome. Olha o negócio. Tô sem fome, entendeu? Eu tô sem fome. É pra viagem. Aqui é longe. Você não vai ficar longe de Rubio's Padaria. Não, não, não. Não, eu tô com bastante... Leve pra ele, leve pra ele. Ô, vaca, vaca. Animal, leve pra ele. Ah, eu faço questão de levar pra ele. Pode levar pra ele. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Um dia eu faço uma ração pra animal pra você. Meu Deus do céu. E cara, isso daqui é muito doido. Tem vários caras de Tatooine aqui. Dá pra comprar várias coisas. Tem um... Deve ter um ginásio por aqui. Eu vou ter que pegar um pouco de coisas. Eu vou pegar coisas aqui dos outros lugares. A gente já tá com bastante coisa. Tamo ficando ricos cada vez mais, mano. Mas eu vou falar pra vocês que eu tô gostando muito desse planeta. A gente vai ter que ainda fazer um cantinho dos inscritos. Eu vou ter que falar com o Rubio de fazer um cantinho dos inscritos lá na Rubio's Padaria. Rubio's Padaria, entendeu? É, Rubio's Padaria. E aí a gente vai ver como é que vai funcionar, mano. Porque esse lugar aqui é um lugar muito da hora. Dá pra fazer de tudo, velho. Tipo, é inacreditável. Eu não tô entendendo. Mano, o Rubio tá aqui. A gente tá num outro planeta. Tem dois sóis desse planeta. Tem uns bichos grandes, igual o Cole. Tem uns bichos feios, verdes. Não, bicho grande é igual o Nitro. Aí tem uns bichos verdes, igual o Cole. Mano. O Grigoso. Oi, oi. O Grigoso. Ele voltou. Ele voltou e ele tá sem a capa de Jedi, meu Deus. É porque ele não pode ser reconhecido em território. Oi. Grigoso. Oi. A gente tá preso. Mas eu vi uma nave lá. Mas a nave não vai funcionar. A gente precisa do tipo desse daqui da Terra. Ah, dá pra comprar ali. Eu vi já. Mas não vai funcionar. Como não vai funcionar? Eu fui capturado do Grigoso. Como assim? Eu não tô entendendo ele. Mas tá, seguinte... O Homem Preto. O Homem... Eu não entendi. Tá. Esse cara aí tá ficando maluco. Eu acho que é o Sol. É o Sol. Você vai entender. Você vai entender. Eu acho que é o Sol. Mas então, galera, é o seguinte... Esse vídeo vai terminando pra aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente tem que depois encontrar a sabre de luz. Temos que encontrar a roupa. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa de Stormtrooper pra gente poder ter uma espécie de... Geek Aventureiro. Tá andando um elefante. Meu Deus. Eu acho que não é um elefante. Mas é isso. Até a próxima. Não me esquece de deixar o like amassado e também de me seguir nas redes sociais. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.